Olá, Fera! Essa questão é muito rica fisicamente falando, porque nós temos duas placas paralelas, horizontalmente dispostas aqui, separadas por 2 centímetros. A gente passa logo para o sistema internacional, que são 0,02 metros, ok? E ele disse que a placa B está aterrada. O que quer dizer que uma placa está aterrada? Quer dizer que o potencial dela, o potencial em B, é igual ao potencial da Terra, que por definição é zero, beleza? Então nós já sabemos que o potencial no ponto B aqui, nessa placa B, é zero. Enquanto que o potencial na placa A, ele nos deu o que vale 500 volts. Isso, a gente já pode tirar quem é a diferença de potencial entre essas placas, que vai dar um menos o outro, vai dar 500 volts. Acabamos de encontrar quem é a diferença de potencial. Como nós temos a distância, isso já é um gatilho de memória para a gente, que quando a gente tem um campo elétrico uniforme, só por curiosidade, vamos desenhá-la aqui, carga positiva gera um campo de afastamento, negativa de aproximação. Então o campo aqui no meio da placa vai estar apontando para baixo, concorda? Ótimo, esse é o campo elétrico uniforme aqui entre essas placas. Toda vez que a gente tem uma questão de campo elétrico uniforme, a primeira expressão que eu gosto de lembrar é essa aqui, U igual a D vezes E. E aí a gente tem U, a diferença de potencial entre as placas, que é de 500 volts, a distância entre as placas é 0,02 metros e a gente pode calcular quem é o campo aqui nessa região. Portanto, o campo nessa região está dando 500 sobre 0,02, que é 250,00 newtons por coulomb. Está aqui ele, 2,510⁴. Acabamos de encontrar o campo elétrico aqui entre as placas. Por que isso é importante? Porque ele acabou de colocar aqui uma partícula e quer saber a massa dela, sabendo que ela fica em repouso, ok? Ótimo, se ela ficar em repouso, a gente sabe que as forças que estão atuando nela são a força peso para baixo e já que ela está em repouso, com certeza é porque a força elétrica está para cima, beleza? Lembre que campo não é força, eu não posso desenhar no diagrama de forças o campo elétrico. O campo elétrico, ela produz uma força, que é justamente essa. Por que eu desenhei ela para cima? Por dois motivos. Primeiro, que ela é uma carga negativa, portanto vai ser atraída pela placa de cima. e segundo, porque ela tem que estar em equilíbrio. Já que o peso está para baixo, vai ter que ter a força elétrica para cima para poder equilibrar ela. E como só tem essas duas forças e ela está em repouso, é porque elas têm que ter o mesmo valor. Então, a equação que a gente vai resolver para encontrar essa questão é essa aqui. O peso tem que ser igual à força elétrica para que ela fique em repouso. O peso a gente sabe que vale a massa vezes a gravidade. E a força elétrica, quando a gente coloca uma carga em uma região de campo, é dado pelo módulo da carga vezes o campo. Perfeito? Então, relembre todos esses conceitos para poder entender isso aqui. Já que ele quer a massa, a gravidade vale 10. O módulo da carga vai dar 3µ, que é 10⁻⁶. O campo a gente já calculou aqui, foi por isso que eu fiz essa conta preliminar. Vai dar 2,5 vezes 10⁴, perfeito? Então, a gente tem que a massa vezes 10 vai dar 7,5, 3 vezes 2,5, vezes 10⁻². Passando esse 10 dividindo, ele vai subir negativo e a massa vai dar 7,5 vezes 10⁻³. Como está tudo no sistema internacional, isso aqui vai sair em quilograma. Então, 7,5, 10⁻³ quilogramas dá 7,5 gramas. Então, é uma boa questão, perfeito? Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!